Eu, daqui é o Rony Fuego, família. Mirandela Fest, estamos aí. Após um hiato de dois anos, o Mirandela Music Fest regressou com toda a força. Voltando ao palco original no Parque da Ribeira de Carvalhais, o festival que havia sido criado em 2015 mudou a estrutura e focou em dar uma noite inesquecível a todos os presentes. Vários artistas marcaram a presença pela primeira vez, como China, Aragão, Rony Fuego, Evandro e T-Rex, deixando o público aficionado por hip-hop visivelmente entretido. Muito boa a energia, people muito bacana, o pessoal do público aí, muito boa a energia, adorei, muito caloroso e a energia foi vice-versa, estás a ver? Eu dei e consegui também receber, acho que isso é de valor. Olha, eu hoje estrei aqui uma música nova que se chama Noite, Evandro Noite, faz parte do projeto Trovador. Já lancei desse projeto a minha música que se chama Carta, o Moça, o Lua e o seguimento dessas músicas é o Noite e o Trovador. E hoje já apresentei aqui o Noite e espero que o people tenha gostado e fique à espera da música quando ela estiver de esprima. Já boa noite, boa noite aí pessoal de Mirandela, boa noite família, boa noite aqui o pessoal aqui da entrevista. Mano, foi uma noite impecável, energia do pessoal fine e espero a mesma energia ou melhor para a próxima vez. Como é que corre a preparação para um evento destes? A gente faz sempre os mesmos rituais, o amor acima de tudo e a paixão acima de tudo e a intenção de vir aqui com o intuito de dar uma boa festa, uma boa performance para o pessoal e acima de tudo para que o pessoal se divirta. Fora disso, não tem muito segredo na preparação. Terminada a noite, as cerca de mil pessoas estavam cansadas, mas satisfeitas. Após um evento que, impossibilitado à realização outrora, regressou para a terra quente aquecer novamente.